Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o grande jogo entre o Palmeiras e o Maior de Minas, o Cruzeiro. Antes de falar do jogo, eu não vou conseguir falar do Famalicão Sporting porque ontem à noite recebi uma mensagem da Vorten, ou seja, do reparador do meu portátil, a dizer que o meu portátil já estava pronto para ser levantado. Não hesitei nem um segundo. Saí, fui buscar o meu portátil, ainda demorei um pouco e por isso não cheguei a tempo para ver o Famalicão frente ao Sporting a contar para a Taça de Portugal. Portanto, por muita pena minha, não vou conseguir falar sobre o jogo, mas depois, durante a madrugada, já consegui ver o Cruzeiro. Depois de ter feito um teste livestream aqui no YouTube e correu mais ou menos. Ainda não estou a aperfeiçoar, mas vamos já diretos ao jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro. Mano Menezes baseou-se na mesma organização, com bola e sem bola. Algumas coisas a corrigir ainda nesta fase do campeonato. Mano Menezes calou Rafael na baliza e Sequel na direita. Brian na esquerda, porque Edimar não podia jogar. Bruno Rodrigo e Léo formaram a zaga no sistema defensivo do Cruzeiro. Depois, uma dupla de volantes com Henrique e Romero. Na direita, Sobis na esquerda. Rafinha, Robinho à frente no corredor central. E depois, Ábila. Ábila, o artilheiro, que é o homem mais avançado do Cruzeiro. Como é que eu vi o jogo? Vi um Cruzeiro, numa primeira parte, um pouco na contenção. Ou seja, esperar para ver o que é que o Palmeiras poderia fazer nos minutos iniciais. Mas vi também um Cruzeiro um pouco atacante, contrariamente àquilo que eu estava à espera. Porque logo aos 2 minutos há um remate fora da área de Henrique. Depois, logo aos 6 minutos, há um grande remate de Rafinha. Aquele flete para dentro, remata com o pé direito. E uma grande defesa do goleiro do Palmeiras. Mas senti que o Cruzeiro foi para São Paulo não só conquistar pontos. Porque Mano Menezes queria conquistar pontos. Não queria a derrota. Até por não causar índices motivacionais em baixo. E então teria que manter as vitórias que teve no campeonato. E manter aqueles índices motivacionais lá em cima. E então o Cruzeiro entra no jogo não só para tentar não perder, como arriscar sempre que possível. Reparei que o Cruzeiro, na sua primeira fase de construção, normalmente abria os dois zagueiros. E havia um médium volante que vinha receber a bola fazendo o terceiro homem. Neste caso, ou vinha Henrique ou vinha Romero. Não aconteceu isso contra o Palmeiras. Não houve nenhum volante que descesse as suas linhas para dar linha de passe depois aos zagueiros. E fazer com que os zagueiros se afastassem. Não só para cobrir os corredores centrais. Como também dar mais soluções para a sua primeira fase. E o que é que aconteceu? Aconteceu que nem Romero nem Henrique desceram. E então viu-se muito na primeira parte Bruno Rodrigo e Léo. a esticar o jogo, a bombear bolas, apostando num futebol mais direto, quase 99% para a zona onde se posicionava Ávila. Depois, sem bola, o Cruzeiro apostou no 4-4-2 clássico. Ou seja, descia Sobis e descia Rafinha para ajudar Romero e Henrique. E Robinho subia as suas linhas para fazer companhia a Ávila na frente do ataque. Basculando sempre no sentido de o Palmeiras perder a bola e fazer a transição, a recuperação. Reparei aqui dois senãos, dois erros da equipa do Cruzeiro. Que quando Robinho e Ávila faziam uma pressão mais à frente, a linha média, por vezes, não conseguia acompanhar. Eu sei que havia alguma tensão de não levar com a bola nas costas da defesa. E então havia ali uma certa contenção. Mas, na minha opinião, tanto Robinho como Ávila deveriam descer mais um pouco e encurtar o espaço entre a linha média e a linha mais avançada. Outras situações que aconteceram na primeira parte. Achei que, quando o Palmeiras tinha a bola no seu meio campo, e Ávila e Robinho pressionavam um pouco mais à frente, e a linha média não acompanhava, mas havia a tendência de um dos volantes sair para pressionar o espaço criado entre a linha mais ofensiva e a linha média. Porque, imaginem, se Ávila e Robinho pressionassem alto, se o meio campo não sobe, vai criar certamente um buraco. E então Romero tinha a vontade sempre de roubar a bola mais cedo. E o que acontecia? Romero saía da sua posição, criando depois um buraco na sua zona, permitindo que o Palmeiras jogasse naquela zona entre linhas. E outra situação, já com bola, voltando com bola. Vi também um cruzeiro que, no último terço do terreno, nunca teve a vontade para praticar o futebol mais vistoso, o futebol mais seguro, que permitisse criar as melhores condições de golo na partida. Vi muitos passos errados, algumas perdas de bola no último terço do terreno, na zona mais ofensiva, e realmente Robinho, a equipa sentiu a falta de Robinho, principalmente na primeira parte. Era aquele elo de ligação entre os dois volantes e Ávila. Robinho tem que ser muito mais ativo com e sem bola. E notou-se claramente a falta de Robinho na primeira parte. Há de realçar aos 20 minutos uma grande jogada de Rafinha, uma grande jogada individual, em que mais um bom remate, que a bola vai bater na malha lateral da baliza. Depois, aos 34 minutos, há uma jogada de Robinho e Ávila, em que vocês reparam que o Robinho faz um passo, e depois o Ávila, que está de costas para a baliza, tenta rodar e rematar de primeira, e Ávila falha o remate. Acho que se Ávila tivesse batido bem na bola, certamente o Cruzeiro poderia sair para o intervalo a vencer por uma bola a zero. Na segunda parte, achei que o Palmeiras entrou a todo gás. O Palmeiras quis mandar no jogo, logo nos primeiros minutos iniciais da segunda parte. Há ali também algumas bolas perdidas, com Henrique a ser o protagonista, e criando alguns embaraços para a organização defensiva do Cruzeiro. Mas aos 4 minutos, uma reação com um livro de Robinho, um livro descaído, em que Bruno Rodrigo, quem mais? Bruno Rodrigo cabeceia e quase que faz o golo do Cruzeiro. Antes de avançar, malta, achei... Eu não falo de arbitragens, não falo porque vocês sabem que eu defendo sempre o Cruzeiro. Mas foi uma primeira parte em que o árbitro esteve muito mal. Esteve muito mal, foi tendencioso e o critério não foi o mesmo. E isso os jogadores do Cruzeiro sentiram, porque depois houve uma certa desconcentração na primeira parte, favorecendo sempre a equipa do Palmeiras. Portanto, isto foi só uma parte para falar de arbitragem, não indo a fundo, porque eu não quero falar sobre arbitragem. Depois, aos 12 minutos, há uma jogada individual de Ávila, em que Brian remata, um remate de Brian. E, curiosamente, acho que Brian desempenhou uma boa função no lado esquerdo. Esteve melhor a atacar do que a defender. Mas aquilo que Brian fez foi algo de positivo que trouxe à sua equipa. aos 17 minutos da segunda parte, foi inacreditável, com um cruzamento de Brian. Vocês viram a assistência que Sobis faz para Robinho neste lance. Vocês vejam a repetição. Foi ao minuto 17 da segunda parte. Há um cruzamento de Brian, e depois aquele toque sublime, toque de primeira de Sobis, que faz a desmarcação de Robinho. Robinho está praticamente isolado, tenta picar a bola por cima, não consegue. E depois, Zé Roberto, naquele carrinho, a bola bate-lhe no peito, consegue salvar o golo. Para mim, foi das melhores jogadas que o Cruzeiro criou. Mas depois, a finalização não esteve à altura. Porquê? Porque um golo aos 17 minutos da segunda parte, dava certamente uma almofada e um balão de oxigênio muito maior e confortável para a equipa de Mano Menezes. Houve uma segunda parte, e aos 20 minutos da segunda parte, escrevi que o Cruzeiro está melhor no jogo nesta segunda parte. Mais uma jogada pelo lado esquerdo, e Brian remata ao lado da baliza. Vocês vejam que, aos 20 minutos da segunda parte, o Cruzeiro já tinha, o Cruzeiro tinha 6 remates à baliza, contra um remate do Palmeiras. Palmeiras, estando lá em cima na tabela classificativa, o Palmeiras é líder, o Cruzeiro está numa situação muito complicada, e aos 20 minutos da segunda parte, o Cruzeiro tinha 6 remates e Palmeiras, um remate apenas. Por isso, o jogo foi desenrolando na segunda parte. Foi uma segunda parte que foi dominadora por parte do Cruzeiro. O Cruzeiro dominou completamente a segunda parte, muito diferente da primeira parte. Depois, aos 24 minutos, eu não percebi, não percebi porque é que Mano Menezes tirou Ábila para meter o William. Podem-me dizer que, em plenos contra-ataques, o William é muito mais veloz, mais rápido, e vai aparecer no espaço. O problema é que o Cruzeiro estava a dominar o jogo, o Cruzeiro estava a tirar melhores oportunidades do jogo, e o Cruzeiro não estava retraído cá atrás, para poder contra-atacar e bombear bolas para o William. O Cruzeiro estava a jogar bem, o Cruzeiro estava a criar oportunidades, e a Ábila é o único homem que o Cruzeiro tem na frente que consegue segurar a bola de costas para a baliza e fazer jogar. A substituição do William poderia dar certo. O William poderia entrar e marcar golo, e toda a gente ficava contente. Mas não aconteceu. Ou seja, acho que nesta altura o Ábila poderia ficar mais uns minutos em campo, e depois, nos últimos 10, 15 minutos, poderia ter colocado o William. Só que nesta altura, aos 24 minutos, não consegui perceber. Aos 31 minutos, e aqui é a chave do jogo. Aos 31 minutos da segunda parte, sai Sobis e entra Cabral. Senti que Mano Menezes queria certamente o empate, não queria perder contra o líder. Tinha condições até o momento de poder ganhar o jogo? Tinha. Mas nesta altura foi mais importante alterar a estrutura, fortalecer o meio campo, e segurar o empate. Tanto é que Henrique ficou num volante mais recuado, era o vértice do triângulo, e à frente de Henrique tínhamos Cabral do lado esquerdo, e Romero do lado direito. É lógico que estamos a falar de três volantes, que quando o Cruzeiro não tinha bola, eles atuavam como os três médios defensivos. Mas quando o Cruzeiro tinha bola, Cabral subia um pouco no terreno, Romero também subia do lado direito, e então formava um triângulo de volantes. E o que aconteceu na frente do ataque? O William ficou centroavante, era o ponta-de-lança, aqui em Portugal é o ponta-de-lança que é o homem mais avançado, e depois do lado direito, Robinho, do lado esquerdo, Rafinha. Robinho foi para um dos corredores laterais. Isto basicamente, eu chamo um 4-3-3, três médios e depois três homens mais à frente, Robinho e Rafinha e William. Foi um Cruzeiro que continuou a ter oportunidades. Vi aqui que Robinho passa a Henrique, e o remate falha o alvo, ou seja, mais um remate para a equipa do Cruzeiro. Continuava a dominar. É certo que o Palmeiras também teve algumas oportunidades na segunda parte, mas notava-se que o Cruzeiro estava em cima do jogo, tinha mais bola, criava mais oportunidades. Depois, aos 38 minutos da segunda parte, sai Robinho e entra a Rascaeta. Vi que finalmente a Rascaeta iria jogar num corredor lateral, que para mim é a posição que o jogador mais rende, mas a Rascaeta, acho que a moral da Rascaeta está em baixo. Passou do goleador da equipa, o jogador com mais golos, a suplente. Não está a passar uma boa fase a Rascaeta, apesar que eu considero um excelente jogador. Não acrescentou nada ao jogo de ontem, em frente ao Palmeiras. E aos 44 minutos, o Willian, numa jogada individual, em grande velocidade, este era o lance que eu falei, em que o Willian deveria tirar partido desta situação, que tirou aos 44 minutos, no último minuto de jogo, em que ganha em velocidade, faz um remate e a bola ainda vai ao posto. Eu queria que, aos 24 minutos da segunda parte, quando o Ávila saiu, eu queria que o Willian fizesse mais vezes este tipo de situação. O que não aconteceu, porque o Cruzeiro não estava a fazer esse estilo de jogo. E então demorou muito para que isso acontecesse. E só aconteceu quando o Cruzeiro mudou a sua estrutura. Ou seja, passou a jogar com 3 volantes. O que é que isto quer dizer? Inevitávelmente vai descer as suas linhas para poder apostar num contra-ataque puro, usando a velocidade do Willian. Tenho pena, porque eu também gosto do Willian. É um jogador que pode dar mais à equipa do Cruzeiro. E o Cruzeiro pode aproveitar a velocidade e a aceleração de Willian, principalmente na segunda parte. Ou seja, malta, o Cruzeiro está a 4 pontos. Portanto, o Cruzeiro está em 12º com 37 pontos. E o Internacional tem 33. Portanto, está a 4 pontos do Z4. E depois, com 37, está a 10 pontos do 5º classificado. Eu sei que este ano não é G4. É G6. Portanto, Cruzeiro 37. Botafogo está em 5º, 47. Está a 10 pontos do 5º. E está a 9 pontos do Fluminense. Porque o Fluminense perdeu contra o Flamengo. Vai ser uma reta final muito forte. Espero que o Mano Menezes continue com este modelo e comportamentos de jogo. Ou seja, ir para dentro de campo, atacar com racionalidade e defender com segurança. Como é que ele consegue isto? Tendo um platelo motivado. Não vou falar sobre os jogadores individuais. Falei, sim, sobre os comportamentos do Cruzeiro. Maltinho, acho que o Cruzeiro está a começar a estabilizar. É um Cruzeiro que tem um saldo negativo de menos 4. Não é grave. É um Cruzeiro que marca poucos golos. Tem 37 golos. Mas é um Cruzeiro que também sofre muitos golos com 41. Mas parece-me que as duas vitórias em casa e agora o empate com o Palmeiras não sofreu qualquer tipo de golo. Que é bom sinal. É sinal que o caminho que está a ser construído é um caminho válido. E por isso, este vídeo ainda não vai ter edição. Estou a preparar o meu computador, o meu portátil, a instalar todo o software. E nos próximos vídeos vamos já ter as edições com aquelas imagens que vocês tanto gostam. E eu também gosto porque consigo provar tudo aquilo que falo. Por isso, da minha parte, maltenho, o vosso apoio sobre os jogos do Cruzeiro e os vídeos que eu faço tem sido fantástico. Já chegamos aos 300 e aos 400 likes. Isso é muito importante para o apoio do canal. Para fazer com que o canal cresça. E as visualizações também estão a um bom nível. Eu só tenho que vos agradecer a vocês. Amar cada vez mais o Cruzeiro, o maior de Minas. Tenho todo o prazer em falar sobre a equipa de Marmenezes. Tenho todo o prazer em colocar algum do meu conhecimento para vocês. E da minha parte, o meu muito obrigado, maltenho. Muito obrigado, do fundo do coração. Grande joinha no vídeo, grande like. Subscrevam o canal e até ao próximo vídeo, maltenho. Até ao próximo.